Cada dia, cada noite Cada dia, cada dia Obrigado Mãe, oh mãe, fico grato Tô de todo o meu amor Vinte e quatro sobre vinte e quatro horas Tu estavas lá pra mim Minha família, meus amigos Que sofreram junto a mim Me ajudando nesse tempo Por isso é tão obrigado 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 Por tudo Yeah Obrigado Meu Deus Obrigado 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 Obrigado, meu Deus Por último, mas não menos importante Deus sem medo agradece aos seus grandiosos sonhos Pela confiança e pelo apoio que recebeu Foi extraordinário e ao fim, ao cabo Se hoje continua a cantar É também graças a todos vocês Obrigado Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus